Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o DJ Will, pra quem não me conhece, instrutor da DJ Ban e queria compartilhar com vocês algumas informações sobre como melhorar o áudio na transmissão do seu live stream aí da sua casa não sou nenhum especialista no assunto, então também tive que pesquisar e conversar com alguns amigos sobre possibilidades de melhoria no áudio pra fazer o live stream, principalmente via Instagram, ok? eu tenho dois setups aqui em casa, um pode tocar discos e mixer e uma controladora Tractor Control S4 então eu queria compartilhar com vocês duas maneiras que eu fiz aqui e que você também pode fazer na sua casa pra te ajudar a fazer esse live stream então esse é o mixer que eu uso aqui no meu setup primário aqui ele me dá duas saídas, então eu tenho o master e o boot então o que acontece? Na saída master eu deixei ligado esse cabinho aqui ó tá? É um cabinho que veio na minha TV peguei esse cabo e conectei diretamente ao meu celular então por que a vantagem de ter o master e o boot? o master tá ligado o áudio do meu celular e o boot eu deixei ligado aqui a minha caixinha de som então peguei esse cabo aqui, liguei no adaptador que vem no meu telefone conectei aqui e aí o áudio vai direto pro celular já no segundo formato, então tem aqui um Tractor Control S4 né? então pode ser qualquer outro controlador do Tractor pra você fazer isso e aqui é o seguinte, o grande macete foi esse cara aqui ó, chamado Black Hole né? então o roteamento de áudio é virtual eu fui lá no meu Mac e criei um dispositivo agregado né? então aqui eu tenho o Tractor Control S4 tenho aqui o Black Hole e aqui eu criei um dispositivo agregado que eu dei o nome de Will OBS Device eu agreguei então o Tractor Control S4, driver de áudio mais o driver do Black Hole então por que que eu fiz esse dispositivo agregado? que assim eu posso vir aqui nas preferências do meu Tractor e aqui eu seleciono exatamente aquele dispositivo ó Will OBS Device porque assim eu vou ter o áudio saindo pelo master do Tractor tá? e agora é o seguinte quando eu clico lá no OBS eu tenho aqui o meu áudio sendo recebido então o que acontece? vamos entrar aqui em propriedades ó dispositivo Black Hole então eu tenho aqui ó, o Will OBS Device tenho todos os dispositivos de áudio possíveis aqui do meu computador e por que que eu deixei esse cara aqui? exatamente porque é ele que vai permitir que esse software receba o áudio que eu estou encaminhando do S4 porque se eu colocar do S4 direto ele não vai, tá? então o grande macete é criar o dispositivo agregado entre o seu controlador e esse driver de áudio virtual chamado Black Hole aí ele encaminha o áudio que você está fazendo ó direto pro OBS e o Tractor você manda pras suas caixinhas de som e é isso galera, mais nada aqui precisa ser utilizado é... pra questão do áudio né? então por aqui você que consegue fazer a transmissão é... pro YouTube, pro Tweet entre outros bom galera, é isso aí então essas são as configurações que eu usei aqui em casa nos meus dois setups e espero que possa contribuir com vocês é... diante dessas informações valeu? bom stream aí pra todos vocês e... se cuida! um abraço! um abraço! um abraço!